Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia para todos. Cada força política escolhe os ídolos que lhes convém para homenagear. A esquerda progressista tem os seus ídolos, tem os seus deuses a quem prestar culto. E também a direita reacionária, aqui nesta casa personalizada pelo CDS, Partido Popular, também tem os seus ídolos para homenagear quando morre. E não é de estranhar este voto de pesar apresentado pelo Sr. Dom Manuel Rodrigues, porque Margarete Teixeira representa aquilo de mais reacionário que apareceu na Inglaterra até hoje, contra os direitos dos trabalhadores. Quem é que não se lembra do braço de ferro que ela fez contra o direito à greve dos ferroviários ingleses e dos mineiros do carvão? Eu lembro porque eu acompanhei esse caso na altura. E é claro que o partido fascista, reacionário, que é o CDS, Partido Popular, tem aqueles ídolos para homenagearem muito bem. Quem é que ataca os direitos dos trabalhadores em Portugal? É o CDS, juntamente com o PSD no continente, que vai destruindo paulatinamente o Estado Social, que foi conquistado depois do 25 de abril. E é natural que eles homenageiem os seus ídolos, como Cristo diz no Evangelho. Cada um escolhe o senhor a quem quer servir. E os senhores do CDS, Partido Popular, têm os seus ídolos para adorar. Têm os seus senhores a quem querem servir. Os seus besitos e restores. E é curioso que ainda hoje eu vi na imprensa nacional, a senhora ministra Assunção Cristas vai tirar um bebê. Está toda a gente babada, ela vai tirar um bebê. Mas a senhora, que nunca pegou numa enxada, não sabe o que é a agricultura, aprovou lá para chamar os maderenses. Os maderenses estão tramados por essa senhora que vai tirar um bebê. A senhora vai tirar um bebê, é uma linda coisa. E pronto, e esse não é lei. Para os maderenses estarem coletados, o agricultor quer vender um saco de semelhas, quer vender umas caninhas... Faz favor de concluir, Sr. Deputado. Faz favor de concluir, Sr. Deputado. Que a cabeça da senhora ministra, é preciso desmascarar estes senhores que estão aqui, que são reacionários, são contra as concluídas. Faz favor de concluir, Sr. Deputado. E é preciso alertar as consciências dos maderenses, que eles vêm com estes votos, piadosos. Mas quem é a senhora Teixeira? É o reacionário do pior que existia em Inglaterra. Provocou a morte de milhares de milhares de milhares de milhares da guerra das Malvinas, que eu lembro... Eu vou às vezes falar isso. Não é verdade? Eu vou às vezes falar sobre o seu povo. Não esqueça de se está ali ainda. Não esqueça de se está ali ainda. O que é que é assumado? Não esqueça de se está ali ainda. Não esqueça de se está ali ainda. Deputado.